Passo a palavra ao propositor da presidênciação, deputado Ricardo Lezio. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, deputado Luiz Dantas, excelentíssimo senhor vice-presidente Ronaldo Medeiros, presidente do Tribunal de Contas, doutor conselheiro Otávio Lessa, secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Alagoas, senhor Cristiano Teixeira, secretária de Junto de Estado da Saúde, senhora Rosimeire Rodrigues, secretário de Estado de Prevenção à Violência de Alagoas, senhor Jadel Aderico, controladoria, controladora-geral do Estado de Alagoas, doutora Maria Clara Cavalcante Bulgarim, procurador-geral do Estado de Alagoas, doutor Francisco Malaquias de Almeida Júnior, representante do Ministério Público de Contas, senhor Rafael Alcântara, e citando o nome dessas autoridades, eu quero saudar assim toda a mesa, comunidades aqui presentes, residentes, meus senhores, minhas senhoras, telespectadores da TV Assembleia, meu bom dia. Senhor presidente, este momento é um momento importante para que a gente possa se debruçar e se regozijar primeiro, senhor presidente, na presença dessas autoridades que aqui estão na mesa, que de uma forma sublime e profícua, tem o dever, o direito e, consequentemente, a satisfação de poder, através de suas mentes brilhantes, poder fazer com que a política pública sobre drogas no Estado de Alagoas, ela possa consequentemente salvar vidas. Ela possa fazer com que a gente possa atenuar porque, de uma forma ou de outra, está atrelada com a questão da violência do nosso Estado. Eu tenho aqui uns dados e gostaria aqui de poder ler, senhor presidente. Segundo o relatório mundial, de agora, do dia 26 de junho de 2015, do Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crimes, a prevalência do uso de drogas, embora estável, permaneça inaceitavelmente alto. O número de usuários de drogas que continuam a perder suas vidas prematuramente em todo o mundo, só em 2013 foram mais de 187 mil mortos relacionados com a droga. Em 2013, estima-se que um total de 246 milhões de pessoas da população mundial, com idade de 15 a 64 anos, tenham feito uso de drogas ilícitas, levando em conta que apenas uma de cada seis pessoas que fazem o uso problemático de drogas têm acesso a um tratamento. Cerca de 27 milhões de pessoas fazem uso problemático de drogas, das quais quase a metade são pessoas que usam drogas injetáveis. Estima-se que 1 milhão e 65 mil pessoas que injetam drogas estão vivendo com HIV em 2013. Os homens são três vezes mais propensos ao uso de maconha, cocaína e anfetamina, enquanto que as mulheres são mais propensas a usar incorretamente opióides derivados do ópio e tranquilizantes. Em alguns países, mulheres que injetam drogas são mais vulneráveis a infecções por HIV do que os homens e a prevalência do HIV pode ser maior entre as mulheres que injetam drogas do que entre os contrapartes masculinos. No Brasil, em 2006, quando a lei 11.343, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o Cisnade, começou a valer, segundo os dados oficiais do Ministério da Justiça, em 2006, tinha 31 mil 520 presos por tráfico nos presídios brasileiros. Em junho de 2013, sete anos depois dessa lei, esse número passou para 138.366 mil pessoas, um aumento de 339%. Nesse mesmo período, só outra modalidade criminosa aumentou e acarretou em maior número de prisões, o tráfico internacional de entorpecentes, que aumentou 446%. O nosso sistema prisional brasileiro vale ressaltar, para o fortalecimento do debate, a situação de gravidade no qual se encontra o sistema prisional da atualidade e a ausência de propostas claras e objetivas para sua alteração, senão vejamos. Com 513.713 presos no sistema prisional e 34.290 em instalações policiais, o Brasil tem hoje 1.478 instituições prisionais, com capacidade para compor 318.739 presos. Ou seja, nós temos, além da capacidade dos presídios, nós temos 231 mil vagas a mais do que suporta o sistema prisional. Segundo números compilados pelo Centro Internacional para Estudos Prisionais, o Brasil atingiu um nível de ocupação de 171% de suas prisões. Nós temos um sistema prisional que está superlotado quase o dobro. A maioria dos estabelecimentos não separa presos provisórios de definitivos, presos primários dos reincidentes e conforme a natureza do crime ou por periclosidade. Entre março de 2012 e fevereiro de 2013, nas prisões inspecionadas, foram registrados 121 rebeliões e 769 mortos dentro do presídio brasileiro. Houve apreensão de drogas em 40% dos locais inspecionados e foram registrados mais de 20 mil fugas, evasões ou ausência de retorno após a concessão do benefício. Obrigado. 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 Obrigado.